Falamos agora do penúltimo saidão do ano. 43 detentos não retornaram ao presídio. Ariane Bittencourt tem os detalhes. Pois é, esse saidão que foi o sétimo deste ano de 2021, começou no dia 19 de novembro e deveria ter terminado no dia 23. Foi assim para a maioria, mas para alguns não. Isso porque teve gente que não retornou para a cadeia aqui no Distrito Federal. Ao todo, tiveram direito a esse benefício 1.979 detentos que já cumprem o regime semiaberto, ou seja, são aqueles que durante o dia podem sair para trabalhar e à noite voltam para dormir na cadeia. Desses, 43 não retornaram. É o maior índice da história de presos que ficam foragidos por não terem retornado do saidão. E agora as polícias civis e a polícia penal estão buscando essas pessoas que já são, como eu disse, consideradas foragidas e podem perder o direito ao regime semiaberto que em algum momento elas conquistaram. Como eu disse, esse foi o sétimo saidão deste ano de 2021, o penúltimo, são oito ao todo, porque o próximo é o do dia 24 de dezembro. E agora o pedido é para que a população denuncie e ajude a polícia a recapturar essas pessoas. Então a gente tem os seguintes números. A polícia penal disponibilizou um número de WhatsApp para denúncias anônimas, que é o 994519650. Tem também o WhatsApp da polícia civil, que é o 986261197. E o tradicional número do disco e denúncia da polícia civil, o 197. Então se você conhece alguém ou sabe de algum detento que esteja aí foragido, se escondendo, que não retornou depois desse saidão, faça a sua denúncia, ajude a polícia a recapturar essa pessoa. Aí está. Nós temos então 43 presidiários, detentos, que saíram no saidão, no penúltimo saidão, e não retornaram à Papuda. Nesse momento são foragidos e são procurados pela Secretaria de Segurança Pública do governo do Distrito Federal. Se você puder ajudar no Disque Denúncia 197 com informações, faça isso. E nós teremos o último saidão do ano, que é o chamado Saidão de Natal.